Na delegacia, a falsa empregada doméstica esconde o rosto. Se recusa a falar. Rosimeire Cruz e Silva, de 44 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na manhã dessa terça-feira. Ela estava em casa. A mulher já tinha deixado a cadeia há poucos dias. Com a prisão e o retorno dela em seguida à liberação, ela ficou bem tranquila, já ficou bem apaziguada, não esperava que a gente estava no encalço dela. Agora, com o novo mandado de prisão, que saiu dessas investigações, os policiais civis foram até a casa dela e apreenderam essa data. Ela estava bem tranquila porque não imaginava que fosse presa. Rosimeire é suspeita de furtar pelo menos 10 casas. Só no quarto distrito policial, foi indiciada por quatro crimes. Assim que viu a imagem da mulher na Record TV Goiás, Georgiane procurou nossa produção. Ela reconheceu Rosimeire. A maquiadora conta que contratou a mulher que se identificou como Sueli para passar roupas por um dia apenas. O contato foi feito por telefone em outubro do ano passado. E a gente combinou dela vir um dia para prestar esse serviço, para passar a roupa aqui em casa. Logo que chegou para trabalhar, a falsa passadeira ofereceu um serviço extra. Ela perguntou onde é que estava o meu guarda-roupa, onde é que era o quarto e tal. E aí eu levei ela até o quarto. E aí ela falou assim, não, eu tenho que tirar todas as roupas porque eu vou organizar tudo para você. Eu vou dobrar, vou organizar todo o seu guarda-roupa. E durante todo o tempo que a suspeita passava a roupa ali na sala, ela sempre arranjava uma desculpa para andar pela casa. Por várias vezes veio até o quarto aqui do casal e em determinado momento a dona da casa percebeu que ela estava trancada aqui dentro do banheiro e escutou o barulho ali dela mexendo no armário, provavelmente em busca de algo de valor. Mas a Georgiane só percebeu que tinha sido furtada quando deu falta de um dinheiro que estava guardado aqui, em cima da geladeira. Depois de ficar cerca de quatro horas na casa, ela disse que iria até a rua se encontrar com um parente para entregar uma chave. As imagens mostram a mulher na porta da casa. Quando a vítima foi atrás da suspeita, ela já havia fugido. Rosimeire Cruz e Silva é uma antiga conhecida da polícia. Ela é suspeita de furtar objetos de outras casas se passando por empregada doméstica. Esse vídeo, gravado em julho deste ano, mostra a mulher chegando em um prédio para uma entrevista de emprego. Nesse outro, a funcionária pública que procurou a doméstica aparece no portão, recebendo Rosimeire. A mulher contou que fez um anúncio na internet para contratar uma empregada. Rosimeire chegou a passar alguns telefones para que outras pessoas dessem referência sobre ela. A mulher foi contratada sem mostrar um documento pessoal. disse que levaria no primeiro dia de trabalho. Como mostram as imagens, a falsa doméstica, que está de blusa vermelha, compareceu para a faxina. Mas logo depois de limpar a cozinha, foi para o quarto, onde furtou várias joias na frente de um dos filhos da vítima e foi embora. Depois de uns 30 minutos, mais ou menos, dela dentro do quarto, ela veio falando que o filho dela tinha mandado mensagem, que estava aguardando ela na praça que tem aqui próximo. Ela disse que iria lá buscar a bolsa com os documentos e que estaria aqui para casa. Rosimeire já foi condenada em 2017 a cinco anos de prisão por furtar 40 mil reais em joias de um apartamento no setor Bueno, em Goiânia. A pena dada foi em regime semiaberto. Agora a polícia espera que ela finalmente pague pelos crimes que cometeu. Com a vinda dos casos à tona, aparecendo as vítimas sendo ouvidas e a gente representando ao judiciário, nós acreditamos que ela vai ficar presa por mais tempo. Até porque não foi falta de oportunidade disso ou aquilo. É uma pessoa que faz do crime um modo de vida.